Nós estamos aqui no estádio municipal onde está acontecendo os Jogos Municipais Escolares, onde reuniu várias escolas do município de Presidente Médicos. Nós vamos conversar agora com o professor responsável pelas escolas do município, hoje acontecendo várias atividades ajudando o desenvolvimento escolar e incentivando o esporte. É um evento que a gente faz todos os anos, que tem a parte do JOEC, as escolas do estado, e a gente não bota para competir com ele, porque a nossa dificuldade é totalmente diferente da dele. Então a gente trabalha dentro do nosso nível, que são as escolas municipais, principalmente a zona rural. Nossas escolas aqui, a maioria aqui é da zona rural. Então hoje os alunos saíram da rotina normal lá nas escolas e vieram para um dia não só de esporte, mas também de diversão, sair da rotina. É, é um lazer para eles. Isso é uma brincadeira que eles fazem, mas sempre a gente cobrando que é o esporte, você sabe que é tudo. Tem o ditado que fala, em vez de ser droga, praticar o seu esporte aqui. Então a gente traz essa molecada que a gente considera muito, quase como o filho nosso aí, quem convive todos os dias com ele. Então a gente já sabe a dificuldade desse... E hoje em dia o esporte está sendo muito incentivado, não só nessa esfera municipal, mas também na esfera nacional. Hoje o esporte é sinônimo de igualdade, hoje todo mundo compete de igual para igual. Pessoas que saíram lá da periferia hoje são os astros do esporte. Isso ajuda bastante, né, professor? A gente vai observar esses grandes atletas, não só do atletismo, mas do futebol, esse negócio todo, se você ver, o pessoal sai lá da periferia. E quem sabe, surge um... Nós aqui já tivemos um aluno que foi campeão do estado, campeão do estado. Tá certo? Foi um aluno nosso, da sereja da Florestan. Ganhou o estadual, ganhou a fase regional, municipal e estadual. Quer dizer, é um lucro para nós aqui, né, para a nossa região aqui, né? Apesar de ser mal divulgado, entre aspas, tá entendendo? Mas falta mais incentivo.